Olá meus viajantes, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Turista Orlando. Hoje eu vou falar pra vocês como a gente tá aqui nesse clima de Halloween sobre uma loja de fantasia super famosa aqui em Orlando que é a Paris City. Então vamos lá conhecer essa loja com a gente. Esse aqui é o paredão de fantasias que tem aqui na loja. Cada quadradinho desse é uma fantasia, cada um tem o seu código. Então você vem aqui, olha, aqui também já diz o preço da fantasia e depois você escolhe o que você quer. A variedade é gigante, tem pra homem, pra mulher, pra criança, pra bebê, tem de tudo que você pode imaginar. Fantasia de casal também. Então agora a gente vai mostrar algumas opções que você encontra aqui na Paris City e a média de preço das fantasias aqui. E aí 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 Se vocês não quiserem comprar uma fantasia pronta Então você pode vir aqui e montar a fantasia do jeito que você quiser Eles vendem máscara, vende peruca, vende saia, tudo separado E você cria sua fantasia como você achar melhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto